Olha, meia dúzia de banana, seis mil reais, olha só, meia dúzia de banana, seis mil reais, olha só, os clientes, pode vim, pode vim. Vambora, rapaziada, olha, quilo da maçã, o quilo da maçã tá três meia dúzia, três por meia dúzia, três por meia dúzia, opa, opa. Eu só quero a banana, eu vou dar a banana. Ah, entendi, Alequina. A banana tá na promoção? A Alequina tem bananas aqui, ó, banana d'água, prata ou a caçula, qual você mais gosta? Hum, a prada. A prada? Eu vou chiquitada. Eu gosto de prata. Que isso, ela tá cheirando... Ô, ô, calma aí, Rodrigão, volta aqui, Rodrigão, volte, Rodrigão. Que isso, Rodrigão, volta, Rodrigão, não, não vai pro meio da rua não, irmão, não vai pro meio da rua não, volta aqui, Rodrigão, vem trabalhar, vagabundo. Droga, o Rodrigão me ajuda, meu amigo da feira, volta pra feira, maluco. Eu vou roubar as bananas, roubar. Não, 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 eu como um bom feirante, eu não posso deixar a Alequina roubar minhas bananas. Não, Alequina, volte aqui. Nossa, tem um cara aqui. Calma, 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 calma. Eu tô analisando que essas frutas são ilegais. A gente vai ter que, ó, ó, maçã, maçã prada. Maçã não é prada, é prata. Nós temos, eu vou fechar, eu vou fechar essa banquinha aqui. Maçã, nem existe maçã prata, é banana prata, seu burro. Tá interditado, vou fazer a Receita Federal e vou fechar esse troço aqui. Você vai ser fechado e você perdeu a sua banquinha, Homem-Aranha. Não, a Receita Federal, não, eu odeio eles. Galera, olha só que loucura. Parece que no vídeo de hoje o Homem-Aranha virou um feirante aqui no mundo do GTA V. Isso vai ser a maior doideira, ele vendendo as frutas e sendo cessado as atividades pela Receita Federal, aplicando vários impostos no mercadinho dele. Bom, enfim, para ver como que essa brincadeira vai se desenrolando, então vai deixando o seu joinha no vídeo, se inscreve no canal Brick Games, porque tem três vídeos super legais todos os dias para vocês darem muita risada junto comigo e com os meus amigos aqui da Gasta Gang. Então vamos ver o que o Homem-Aranha vai fazer com a Arlequina agora. Arlequina! Meu amor, meu amor, olha aqui, eu decidi que eu não vou roubar a sua banana. Eu vim te ajudar. Ai, como que você... Em decontração do meu amor por você. Ai, que coisa linda, meu bem. Não, meu gente, vem. Peraí. Tá, mas como que você vai poder me ajudar? A gente vai ter que agora... Não, ó, peraí, fica vendo. Deixa eu ver se eu lembro, peraí. Não acredito que você aprendeu a usar essa habilidade de beijar direitinho, amor? Não, não, não é isso que você está pensando. Não é pra tanto. Não é pra tanto, né, amor? Tá, amor, olha só, você está vendo essa feira? Eu usei todo o meu salário, todo o meu décimo terceiro para construir essa feira. Mas você não comprou nenhum presente para mim de Natal e Ano Novo? Eu sou pobre, eu preciso vender minhas frutas, porque se eu conseguir vender as frutas, depois eu vou conseguir mais dinheiro e daí sim eu compro um presente para você. Hum, então tá bom, então. Tá bom? Agora é o seguinte, a Receita Federal, olha ali, ali, ali. Peraí, peraí, não é possível. Droga, 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 droga. Peraí. Peraí. Ó, ó, tá multada, a Samu também vai ficar multada se passar aqui sem não respeitar o policial. Quem é o dono dessa espeluca aqui? Opa, sou eu, seu policial, sou eu, seu policial. Ah, e o que que você... Eu ouvi dizer uma denúncia que isso daqui a Vigilância Sanitária está interditando porque tem muitos ratos aqui comendo as suas bananas. Não, não tem rato nenhum aqui, não. É tudo limpinho, eu higienizo com álcool, é tudo certinho. Você tem certeza que não tem rato? Tenho certeza absoluta, senhor, não tem nenhum rato aqui, não. Você pode ver, ó, tá tudo limpinho, não tem nenhum animal aqui silvestre. Ah, 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 ah. E o que que é isso? Ah, não. Ai, meu Deus. Eu tenho... Não, não é rato, não. A Aliquina está doidona. Ai, meu Deus do céu. Alguém... Alguém aplicou essa pra cima de mim? Não, eu não fui culpa minha, seu policial. Olha, está interditado e você vai ter que acabar com todos esses ratos, higienizar todas as frutas, se você quiser, é... Meu Deus, você está metendo fogo nos ratos. Agora o Ipema vai vir aqui para interditar Porque você tá fazendo abuso contra os animais O caldo vai engrossar pra você O caldo não pode engrossar Já não basta a Receita Federal E o policial da Vigilância Sanitária Agora vai vir o Ibama Droga, tomara que o Richard Rasmussen não venha aqui Junto com o Scorpion Gamer Falando que é o portão amato-grossense E que é reserva indígena Ai, ai, tá, olha Player Left, apareceu ali O policial tá vindo, vamos massacrar Toma, policial, toma Vai, amor Eu sou retro Prontinho, sua polícia Conseguindo derrotá-lo, amor Isso aí, agora a gente pode vender as nossas frutas aqui E viver da natureza Ai, eu vou ficar aqui, tomara que nenhuma Vigilância Sanitária venha Ai, ai, olha aqui, eu tô ajudando o meu namorado Homem-Aranha, mas No final, eu só quero roubar o dinheiro dele Todo o dinheiro que ele fazer na vendinha Eu vou roubar pra mim Porque eu tô precisando, eu preciso fazer minhas sobrancelhas Meus cílios E aí, né, é mais fácil roubar do que trabalhar Tô indo Ai, mas que filha da p*** Doze segundos depois Amor, você voltou, eu tava com saudade Ainda bem que você me ama de verdade E não é por interesse Não, jamais, amor Mas e aí, quanto que a gente já vendeu hoje? Será que a gente vendeu uns mil reais já? Ah, hoje nós vendemos uns cinco paus já, amor Ai, então vamos vender mais, né? No final, eu tô precisando O que? Nada não É... Ai, tem um cara ali Vamos oferecer pra ele, véi Opa, opa Três por dez, é três por dez, é promoção Ah, erro É promoção, senhor É promoção, senhor Que isso, Paulo? É a premiação O troféu é muito inspiracional Vamos saber quem são os campeões Desse evento aqui da Liga dos Campeões do Nordeste Que isso? É o Richard Rasmussen É o Richard Rasmussen É verdade, é igualzinho, Richard Eu sou muito sua fã Eu vim direto à pororoca Olha, eu tenho muito dinheiro Deixa eu falar Não, ele vai passar a pororoca dele nas frutas, não Richard, deixa eu te falar Olha aqui Eu tenho muito dinheiro Mas no final, eu prefiro ir lá no seu bosque No meu bosque? Eu te levo, gatinha Vou te levar pra conhecer a pororoca E o Pantanal Mato Grossense Que nem eu levei o Scorpion Cara, é o meu sonho Agora, eu vou passar a minha pororoca aqui Nessa coisa Não, tira a sua pororoca da minha Não, bota aqui Eu sou o protetor dos animais E você queimou o rato Não, 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 não Atrapela a minha mulher, vagabundo Agora tá interditado E eu vou levar a sua gatinha para a minha pororoca Não Encontra ela no Pantanal Mato Grossense Não, pororoca não Bota com ela Entra aí, gatinha Tá sequestrando a minha mulher Ele tá fugindo, ele tá fugindo Ele tá fugindo Eu vou pegar Eu vou pegar aqui Outra van Eu vou atrás dele na perseguição Volta aqui Não, pororoca não Pororoca não Vou te levar pra pororoca E você vai ver Ai, droga Será que ele vai explodir a minha vendinha? Eu espero que não Porque isso vai ser muito triste Droga, ele vai voltar Ele vai voltar Não, não, não O que será que ele vai fazer Voltando pra lá? Pronto Agora eu vou acabar com aquilo, Arlequina E você pode pegar todo o seu dinheiro Que você queria do Homem-Aranha Isso, você é demais Você tá me ajudando Olha, eu vou repartir o dinheiro com você Você é doido, doido, guys Ai, caramba, velho Não acredito, não acredito O que ele vai fazer com a minha vendinha? Toma, vagabundo Ah, não Toma, pororoca Richard Jasmussen na área Vou cuidar de Pitbulls E vou pra pororoca Que eu fiquei do dinheiro Vou gastar, tchau Todas as frutas do Homem-Aranha foram pro Beleléu Ah, eu sou o pior feirante de todas as coisas É o Richard Jasmussen Pronto Ah, não acredito Galera, agora que o Richard virou caçador de Pitbull Quer dizer, criador de Pitbull e o Homem-Aranha não é mais feirante O mundo tá muito chateado Enfim É isso, guys Tamo junto, até a próxima brincadeira Escorpionária aqui no canal Brick Games Valeu, falou e tchau Valeu, Maurício